O Caí, Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro, você acompanhando ao vivo na Globo. A Vila Isabel, criada em 1946. Em 47, fez o primeiro desfile na Praça 11, com o enredo de Escrava a Rainha, e ficou em 13º lugar. 1988, foi o grande ano da Vila. Com o enredo Kizomba, Festa da Raça, a Vila faturou o Carnaval. Vamos voltar à concentração. A Vila se preparando. Sandra Moreira. Bom, e a comissão de frente da Vila Isabel quase que deu um susto na escola. Até agora pouco, a comissão de frente, formada por índios, brancos e negros, não tinha aparecido. A Vila já estava improvisando uma comissão de frente com a velha guarda. Mas a comissão chegou, agora está armada e pronta para entrar na avenida. Agora vamos a mais informações com a repórter Fátima Bernardes. Estamos aqui em frente ao carro da Floresta, que representa a primeira parte do enredo que mostra o índio. Esse carro está tudo bem. Agora no carro que veio lá atrás, que representa a orca do índio, o destaque que estava lá em cima, quebrou o pau de apoio para ele explorar. Ele está tendo alguns problemas. Ele improvisou com um carro invasor, mas parece que ele ainda não está dando. E a Vila já está esquentando aqui na concentração, mas ainda não começou a cantar o samba e reza. Aqui estão os passistas, bem feita a bateria. E aqui o Mugger, diretor da bateria da Vila Isabel. O Vila Isabel hoje vem com couro importado, de Los Angeles. Não vai atrapalhar não, não vai desafinar na hora de desfilar? A gente está confiante. Que couro é esse? É couro especial? É nylon isso? Bom, a gente está experimentando hoje. Para mim é novidade. Agora vamos ver como é que fica, né? Você experimentou antes, Vila? Não, a gente deixou para testar aqui na avenida, mas a gente vai dar só. Está bom mesmo? Está bom. E, Sérgio, você que tem uma experiência de bateria, o som é esse mesmo? Dá para saber. Está bom. Obrigado, bom desfile. Bernardo Stemps. Nós estamos aqui ao lado de um dos compositores do samba da Vila Isabel. Bom bril. Como é que está o samba da Vila esse ano? O que tem de melhor? Acho que o samba da Vila esse ano, a gente foi um privilegiado, né? E fazer um samba desse, juntamos eu e mais cinco parceiros, o Antônio Grande, Jorge Tupical, Aninha Guedes e Jorge Pereira. E tivemos a felicidade de fazer esse samba para a Vila Isabel, disputar esse carnaval com felicidade. Por que você tem o apelido de bom bril? É porque naquele tempo antigo, nossa, aí todo mundo tinha um pseudônimo. Então eu fiz um pagode, me chama bom bril, mas não limpo, panela. Aí todo mundo ficou naquela onda bom bril e o cabelo também era... Fernanda conversou com o bom bril, um dos autores do samba da Vila Isabel, Jorge Tupical, Jorginho Pereira, Aninha Guedes, Antônio Grande são os outros autores do samba que a Vila vai mostrar esse ano na Marquês de Sapucaí. Por falar em samba, Martinho da Vila, a grande celebridade da Vila, foi quem mudou a estrutura do samba-enredo, trocando as letras longas por textos mais curtos e simples. A gente vai conferir daqui a pouquinho o samba da Vila Isabel. Agora nós vamos às informações de Fábio Panunzio. Daqui a pouco tem Vila Isabel na Marquês de Sapucaí. A Vila Isabel fica na zona norte do Rio de Janeiro. É o bairro de Noel Rosa e da tradicional boemia carioca. As cores básicas da escola são o azul e o branco. E a festa está na concentração. Daqui a pouquinho tem Vila na Avenida. Na concentração, Fernanda Esteves. Coutucaí. NaErdo. Coutucaí. E aí o samba esquentando na Vila Isabel. E aí! Só agora a Vila Isabel começa a esquentar cantando o samba em redo na avenida. Só agora começam a estourar os primeiros fogos. A bateria ainda nem entrou acompanhando o samba. E já existem. O cronômetro já está marcando nove minutos para a entrada do desfile da Vila. Quer dizer, ela já devia ter entrado há nove minutos e até agora ainda não entrou. Os fogos começam a estourar no céu agora. São fogos lindos. A Vila preparou 600 quilos de fogos para estourar na abertura. Mas a escola está entrando com atraso na avenida. Agora já são dez minutos. Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! E aí? Essa negra cozinha é a quebra a canta E felicidade a dirigir com igualdade Para recortar, recortar, e aí? 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 Os fogos anunciando a Vila Isabel Mais emoção pros componentes, pra torcida daqui a pouquinho tem a Vila na Avenida O espetáculo começa no céu pra daqui a pouquinho encher a Marquês de Sapucaí E aí? Este ano a Vila Isabel com seu enredo Se Esta Terra, Se Esta Terra Fosse Minha Vai cantar na Avenida a história da ambição pela terra brasileira Desde o descobrimento, passando pelos ciclos econômicos E também pela busca dos homens do Norte e Nordeste por terras melhores E aí? E aí? Ahn, que grito de guerra! Siminha, siminha! Porque é esta terra... Das pretas nasceriam flores... Com freio de sol... E lágras... Santo, o negro é de sua oas dores! Mais linda, no fim... Ai? Na da na da do a peste, terra seco da da pele... A Marquês de Sapucaí já começa a cantar o samba da Vila. Quarto lugar em 89, campeã em 88, que vem para o desfile de 90. A Vila se preparando em sambódromo e conferindo informações está o repórter Márcio Canuto. A Globo mostra o carnaval para todo mundo. A Vila já vem quente. Daqui a pouquinho, Unidos de Vila Isabel, a 5ª escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. 5.500 componentes, 12 carros, 40 alas, 320 ritmistas na bateria. 3 casais de mestre sala e porta-bandeira. Se esta terra, se esta terra fosse minha, o enredo da Vila para o carnaval 90. Entre outras atrações, a Presidente Russa, tocando chocalho na bateria. A Vila desfila há 41 anos entre as principais escolas do Rio e tem apenas um título. O título de 88 com o carnaval da quizomba. O enredo deste ano é de Paulo César Cardoso, diretor de carnaval da escola. O carnavalesco é Ilva Mar Magalhães, que está desde um ano retrasado na Vila Isabel. O enredo deste ano é de Paulo César Cardoso, diretor de carnaval da quizomba. Aí o Jera puxando em samba da Vila. O que é o que? Doze carros alegóricos vão compor o desfile da vila. Quarenta alas. As cores do samba de Vila Isabel. Vamos mais uma vez até a concentração na Marquês de Sapucaí com Sandra Moreira. Essa escola é a escola que geralmente é comunidade, é a comunidade do morro, então a harmonia da escola é boa. Talvez não seja nenhuma concorrente, porque a Imperatriz fez um desfile adequado para ser bicampeão, mas é uma escola enjoada. Mas o carnavalista da sua escola estava do outro lado ali com a Sandra Moreira sambando. Eu estava comentando agora com o Mauro, eu estou na dúvida se o Max, ele é vila ou salgueira. Aí agora eu falei, Mauro, eu constatei que o Max é vila mesmo. Vai despedir ele? Vai despedir ou vai continuar ele lá? Não, continua, continua. É mesmo o nosso particular independente de carnaval. Tá bom, obrigado, Luizinho. Nesse momento está entrando na avenida, o carro a cobiça as telas brasileiras, que traz lá no alto a destaque Fildes Pereira, ex-presidente da Vila Isabel, que há 25 anos desfila na escola. Esse carro da início é um outro setor do desfile da vila. É o setor da colonização, a chegada do branco aqui no Brasil. Fátima Bernardes, da Concentração. Fátima Bernardes, da Concentração E a Vila Isabel já vai tocando o seu samba. Se esta terra, se esta terra fosse minha, o enredo da vila para o carnaval 90. A Marquês de Sapucaí já acompanha o desfile da Vila Isabel. Vamos agora ouvir Ângela Lindenberg. Nem a Torraque é uma pessoa que todo ano diz que não vai passar o carnaval no Rio. Gera canta o samba da Vila Isabel. Gera, Wilson Caetano e Jorge Tropical são os puxadores para o desfile da Vila. E a escola vem entrando na avenida, causando expectativa. Todos os lances do carnaval para você. 40 alas, 12 carros alegóricos, 5.500 componentes na Vila Isabel. Quarto lugar no ano passado, a Vila vem com se esta terra, se esta terra fosse minha no carnaval 90. Música Música Felicidade tem que ver, com igualdade, pra reforma, reforma, a sua mãe. Se não gostemos, se for gastar, nessa terra, nessa terra, com chiquinha, nessa negra, eu iria perder, a sua mãe. A gente se põe, o quê? Saúde da cariqueza, fechear, quando se dá coisa a bocar. Oh, acento cada visão, cada dia a socar, e pode ser. Oh, falei, eu tomei, eu tomei, eu tomei. Essa última montanha, esse igual é o seguinte, eu tomei. Esse é um dos 12 carros da Vila Isabel. A Vila tem o ferreiro responsável pela estrutura e movimento de todos os carros, Jorge Ferreira. Ele também é o primeiro surdo da marcação da bateria da escola. Vamos lá, gente! O que, o que? Eu estou na entrada do destino. Os componentes passam aqui pelo início do destino correndo. Os diretores da harmonia tentam pedir garra, mas ficou um buraco muito grande entre essa ala. A ala dos portugueses, dos colonizadores e a primeira parte. O carro está lá atrás e parece que ele não tem mesmo jeito de voltar. O carro está cheio de destaques. Por favor, a quebra desse carro alegórico dá para ele entrar ainda? Não, acredito que não. Só se num esforço especial. Porque foi algum problema com o dinheiro? Esse carro quebrou a roda? O carro quebrou ali, caiu num buraco. Mas isso vai dar para solucionar em termos de harmonia? O pedaço dele não vai atrasar um pouco. Nesse momento o carro está vindo. É o carro... O pessoal da harmonia, num esforço muito grande, tenta colocar o carro lá. Ali em cima vem a Zezé Mota. Lá em cima no carro, é o carro da Zezé Mota, que traz muitos outros distantes. Representa esse carro o encontro dos negros que trabalhavam na casa grande. O carro está entrando, mas uma parte dele ficou, porque ele quebrou na hora que caiu no buraco, na entrada do estúdio. Um número muito maior de pessoas tenta empurrar o carro, para tentar colocar. Mas é notável a dificuldade que a escola está. Todo mundo continua correndo para conseguir entrar na vileza. A gente está vendo mais gente da diretoria por aqui, do que componentes tentando de alguma forma solucionar. A ala passa pelo lado do carro. De um lado, tudo ocupado pelo carro, e do outro lado as alas passando, para tentar encontrar o lugar dela na vileza. A correria ainda é muito grande aqui na armação da escola. Marinho Farra, Martim da Vila, passa por aqui. Vamos tentar falar com ele. Ele tenta colocar calma nas vilezas. Martim, o que é preciso numa hora como essa, Martim? O que é preciso numa hora como essa? Muita energia. Dá para salvar o desfile? Não, está legal. E a escola vai entrando na avenida. Nesse momento, a ala já está tentando novamente ocupar toda a machucação. Mais uma ala de índios aqui, já com a mistura dos índios do sul, de ponte. O pessoal da diretoria discute um pouquinho. Mas vai tentando colocar. O que dá para perceber aqui é que a harmonia, a direção de harmonia, da escola, está muito tensa, está muito nervosa. Parece que a Brizabel está tendo algum problema com a harmonia. Vamos perguntar aqui a algum diretor de harmonia. Amigo, dá licença. Boa noite, dá licença. Está tendo algum problema com a harmonia da escola? Estou vendo muita gente correndo para lá e para cá. A escola está lá atrás, entendeu? Então nós adiantamos que a escola estava presa lá atrás, entendeu? Estou presa a escola lá atrás. Tem algum carro quebrado. Não, não é que a escola está lá quebrada. Então nós puxamos a rada para frente para adiantar para colocar preso. E agora, como é que está? Está tudo certinho. Não há mais problema nenhum. Não há mais problema nenhum. É tudo certo. E agora, como é que está? Tenente Samarra, da Polícia Militar. Tenente, a informação é de que há feridos apenas, né, tenente? Apenas feridos. Dois feridos. Dois feridos. Todos os dois já foram socorridos. Um gravemente ferido. Já sabe, já tem noção do que pode ter causado o incêndio? É, acho que o carro... Tudo pode dar uma batida. Bem, mais informações a qualquer momento em outro flash. Problemas com o carro da Beija-Flor. Problemas aqui para a Vila Isabel arrumar o desfile. Conseguir colocar o carro que ficou para trás da escola, na avenida. Mais uma parte da Vila Isabel já está na Marquês de Sapucaí. A Vila Isabel está na Marquês de Sapucaí. Bateria da Vila Isabel se preparando para a avenida. Já esquentando o som. E na concentração está Paulo Correia. Aqui está o problema da Vila Isabel. Aquele carro ali agora igual ali, o carro das missões, não está conseguindo passar por esse viaduto aqui. Olha lá, eles tiveram que derrubar aquela torre ali. E as outras alas, elas estão atrás desse carro, estão passando correndo por aqui. Aqui está o problema da Vila Isabel. Olha aqui as alas correndo, olha. O pessoal correndo para desfilar, olha. Vamos chegar perto aqui para ver se algum diretor de harmonia consegue nos explicar o que está acontecendo na realidade. Por que esse carro quebrou? Amigo, me diz aqui, por que aconteceu aí? É porque isso aí é muito alto. Isso aí que impediu? É, impediu. E agora o que a gente está fazendo? Vamos ter que ir assim mesmo, vai desfilar assim mesmo, quebrar? Não vai desfilar não, vai chegar ali na frente e vamos botar direito. Mas entra na avenida? Entra, 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 entra. Olha só, a preocupação dos diretores. Nós continuamos aqui em frente ao carro, Gata Grande e Moenda. Tem muitos problemas para entrar na avenida. Está aqui na concentração, antes do início do destino. Você acha que agora o carro consegue atravessar a avenida? Sem dúvida alguma, as condições agora estão boas, apesar dos problemas que nós tivemos lá atrás. Quantas pessoas estão tentando empurrar o carro? Olha, cerca de 25 a 30 pessoas no momento. O problema que nós tivemos foi justamente por espessura do carro, ser tão grande. Nós não conseguimos colocar ele por dificuldade de manobra. Precisou danificar, estragar o carro ou deu para colocar ele inteiro? Desculpe, não entendi. Deu para estragar uma parte do carro ou ele está entrando inteiro? Olha, sem dúvida, a lateral esquerda dele estragou, mas eu acredito que não prejudique tanto, porque a vila vem muito bonita e muito completa. Vai para o Bernardo, está com a concentração. Aqui, olha, a preocupação só desse diretor de harmonia aqui, olha só, querendo deixar a sala passar. Abre a mão, Tati, aqui, dá licença, por favor. Por aqui, vem cá. Você estava onde? Estava lá atrás desse carro? Estava. Quebrou o carro? Acho que sim, ou o da frente que quebrou. Não, quebrou aquele ali, olha lá, está parado ali. Olha aqui, olha. Vai sair, vai sair, vai sair. Olha a preocupação dos diretores da Vila Isabel. E agora nós vamos acompanhar todo o desfile da Unidos de Vila Isabel. William Bonner. É, o desfile da Vila Isabel começa com um probleminha, com um carro. É chamado carro às missões, CP Tiaraju e a Guerra Guaranítica. O problema desse carro é o seguinte, como a gente viu lá no barracão. Ele, de fato, é muito alto, porque ele mostra a ruína da igreja de São Miguel, uma referência à Guerra Guaranítica. E a altura dessa ruína é que não permitiu a passagem do carro por baixo de uma daquelas pontes de entrada aqui do Sambódromo. Mas, de uma forma ou de outra, a vila está na avenida e veio trazer o carnaval. Se essa terra, se essa terra fosse minha, é a história da ambição pela terra brasileira desde o descobrimento. O enredo passa pelos ciclos econômicos e pela migração do homem do norte e nordeste. E você vai ser agora apresentado formalmente a esse samba lindo da vila. Vamos acompanhar a letra para aprender e poder cantar junto. O que é o que? O que é o que? O que é o que é o que? O que é o que é o que é o que é a missile da cidade? Música 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 E aí sim eles dizem, se essa terra fosse minha. Depois vem os negros, que estão no terceiro canto. E a situação dos negros é curiosa, porque a terra não era deles, eles foram tirados da terra deles. Então eles cantam duplamente isso. Perderam a terra natal e aqui também não foram recebidos como os donos da terra, naturalmente, como escravos. E no quarto canto, é o canto dos mestiços, que também dizem, se essa terra fosse minha. A Vila Isabel canta, se essa terra fosse minha, porque aí sim ela seria semeada e distribuída por todos. Pois distribuindo a terra, se faria justiça social. A Vila Isabel canta, se essa terra fosse minha. O detalhe do carro abre alas e aí a ala dos índios, a primeira ala dos índios, acompanhando o carro abre alas. O detalhe do carro abre alas e aí a ala dos índios, acompanhando o carro abre alas da terra e ao vivo. O detalhe do carro abre alas e aí a ala dos índios, acompanhando o carro abre alas e no centro de caipulas. Toda essa ala traz a cabeça, olha aí, parece que é triste, mas não é novo, eu é que me enganei. Mas toda essa ala traz a cabeça, cocares foram estudados pelo carnavalismo. Fez uma pesquisa sobre o tipo de coca que era usado pelos índios brasileiros, por todas as nações. E deu nisso aí que você está vendo esse festival de cores, com as cores que eles usavam mesmo. O que é isso aí que você está vendo? Aí o carro floresta com seu destaque. Por trás do destaque, você vai ver uma cachoeira. Uma bomba d'água recicla, né? Ela sobe lá pra cima, cai de novo num riozinho e volta a subir por uma bomba. Fica o tempo todo circulando no carro. O destaque desse carro é o Zezé, lá de Cachoeira Paulista, e ainda o Cláudio e o Celso. Paulinho da Viola, como é que você vê a grandiosidade de um carro como esse floresta? A Vila já teve problema com aquele outro carro que ficou entalado lá no começo da avenida. Bem, eu gosto muito desses primeiros carros. Agora, né, vamos esperar os outros carros, né? Esse carro que vem abrindo o desfile é muito bonito. Eu fico, assim, surpreso, né, de saber que uma escola, né, se prepara o ano todo e de repente tem um problema com um carro que não consegue passar sobre um viaduto que já estava lá há bastante tempo, né? Acho um descuido, um fato imperdoável. Isso prejudica o trabalho de milhares de pessoas, né? A escola está muito bonita. Agora, eu acho que isso não vai prejudicar a Vila, não, sabe? Isso foi só uma... As pessoas podem ficar no começo, assim, pensando que isso vai prejudicar o desfile, mas eu espero que eu estou sentindo aí, que nós estamos sentindo, e agora as câmeras estão mostrando. Acho que isso não vai prejudicar a Vila, não. Como evolução, harmonia e conjunto, foi o melhor apresentado até agora. É a melhor escola que se apresentou. A Vila está muito bonita. Opinião de Lena Plias. Os índios se refrescando na avenida. A Vila está muito bonita. E aí E aí E aí Aí o carro alegórico, chão indígena. A Oca, os costumes indígenas. O Mauro Monteiro está gostando desses carros? Por enquanto estou, estou usando bons materiais. A cascata que prometeu não veio funcionando. A cascata que está fazendo às vezes no motor é ela, está usando a água para cima. É um motor até mais charmoso do que uma bomba d'água. É uma cascata que vai de baixo para cima. A cascata era a cascata. Os enredos polêmicos funcionam muito. Eles fizeram uma linha em escola. Porque você vê que praticamente todas as escolas que têm enredos históricos dão versões meio inocentes aos fatos. A vila não. Você vê que com essa terra, essa terra voce minha, ela já entra num outro lance. Vem discutindo a questão da posse da terra no Brasil. Você vê aí no canto a movimentação do pessoal da harmonia. Esse pessoal está preocupado com o relógio aqui que está marcando 50 minutos de desfile da Unidos de Vila Isabel. Aparentemente o desfile não começou há 50 minutos, mas o relógio está funcionando desde esse tempo. O que faz com que a escola tenha que andar um pouco mais rápido pela avenida. E aí, isso vai começar a prejudicar a evolução da escola. Que até aqui vai estar evoluindo para uma beleza, mas ela vai ter que correr. Não vai ter jeito, não. E aí, isso vai começar a evoluindo para uma beleza, mas ela vai ter que correr. E aí, isso vai começar a evolução da humanidade. E aí, isso vai começar a evoluir. Não vai ter jeito, não vai ter jeito, não vai ter jeito, não vai ter jeito. A Belisabel traz 5.500 componentes para Marquês de Sabucaí. São 40 alas para mostrar o enredo. Se essa terra, se essa terra fosse minha. E lá vem chegando a caravela, o carro com a caravela de Sinti Pontes. É a chegada do colonizador português. O carro traz também bandeiras de França, Holanda e Inglaterra. As cores. Dona Pius Pereira, que acabou de aparecer aí, destacada, já foi presidente da escola. Está completando 25 anos de Vila Isabel e está ganhando a fantasia da escola por esse aniversário. Além dela, no carro também, Roberto Vicente, francês, Paulo, inglês, Vanderlei, português e Mozart, holandês. Vila Isabel e o Brasil. Vale dizer também que Dona Pius Pereira é motorista de táxi. 54 minutos, o tempo correndo e a Unidos de Vila Isabel desfilando na Marquês de Sabucaí e mostrando o seu enredo. Agora a gente não vê tensão no rosto do pessoal lá na avenida, não. Mas se houver alguma preocupação com o tempo, é o pessoal da Harmonia que está preocupado. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. A moçada da escola está desfilando solta e alegre. Aí é como se vocês estivessem caminhando a 10 metros de altura pela avenida. Olha os piratas ingleses aí. Essa alegria que a Vila Isabel está mostrando vem ratificar uma declaração que a presidente russa deu recentemente, dizendo que os componentes realmente estavam eufóricos, que a comunidade estava muito motivada e que havia um astral de quizomba na Vila Isabel esse ano. Vamos aguardar agora, as coisas realmente estão acontecendo. A CIDADE NO BRASIL Os soldados brasileiros são cópias dos uniformes do batalhão de Henrique Dias, que ajudou a expulsar os holandeses de Pernambuco. Jorge Aragão Realmente a primeira escola que está passando com todo mundo cantando, todo mundo sabe esse samba, realmente. Já era muito feliz cantando samba, um rapaz que veio trazido pelas mãos de Martinho da Vila de Recife. Estão mandando na Avenida. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carlinhos, Brilhante e Mariazinha, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. A CIDADE NO BRASIL Ela foi trazida por Martim da Vila para fazer parte do seu show e depois para ser porta-bandeira. Mas já passou por diversas escolas. Vista de cima, Martim de Sabucaí ainda fica mais bonita. Aí o detalhe da bateria. Além do mestre Mug na bateria, temos também o Corélio e o Zé Paraibinha como seus auxiliares. E a grande novidade da bateria da Vila esse ano... E a presidente russa também desfirma. A CIDADE NO BRASIL 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 Rússer é vereadora pelo PCB. Aragão, você percebe que aqui nos compositores da Vila Isabel, Jorge Tropical, Jorginho Pereira, Antônio Grande Bombril, tem a Ninha Guedes. Tem uma mulher nesse campo. A Ninha Guedes é sempre bom, é sempre uma inovação também. Das pessoas que trabalham, né, em função da escola, que a gente quase nunca sabe. Um detalhe muito importante também é o material usado, o coro da bateria, né. Você está sendo muito feliz, é um reflexo muito bonito, muito colorido. É o detalhe da Roberta. Aí vem chegando o carro alegórico, os bandeirantes, o ouro e as pedras preciosas. Os bandeirantes que ampliaram os limites do Brasil, quando entraram no sertão, a procura de ouro e pedras preciosas. Aqui eles aparecem, na verdade, sendo criticados no enredo da escola. Pelas violências que acabaram fazendo passar os índios brasileiros. Entre alguns destaques desses carros, é Poutinho, Atílio, Armando e Gil. Vem! Moro Monteiro, esse diamante que aparece aí no alto do carro, tá todo rachadinho, segundo o carnavalesco me disse, de propósito. Eu vou avisar. Não gostou não, é? Não gostei, gostei sim, mas não chega quase a ser um carro ele agora, que é mais um suporte para o... Os destaques. Os destaques, né? Aliás, um suporte bem alto, que vem causando problemas, né? O viaduta é mais baixo que os carros. Tem que mandar subir o viaduta. É difícil para a gente saber qual é a ala de índios mais bonita na Avenida. Lena Freias, tá gostando do desfile da Unidas de Vila Isabel? Até agora o melhor desfile dessa noite. Tá uma beleza. A escola está compacta, harmonia perfeita, conjunto, maravilha. O que? 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 O que é interessante aqui, personalidades de outras escolas de samba, talvez até desiludidos com as formas, com as políticas e as agremiações, estão aí passando com a vila. posto de carnaval da Vila Dariada. A pouco antes do destino, ainda vimos o Max Lopes, dando apoio a Yala, o Max Lopes está em Pirapris, o Marquinho Drummond. E o que se vê também é que o público nas arquibancadas está pulando uma barbaridade com a passagem da vila. A história que passou aí, paredores de cana, camas negrinhas da Casa Grande, é uma ala que sai um número muito expressivo da comunidade, lá do Morro Pau da Bandeira e Morro dos Marcados. Estamos vendo ali a Mariazinha, uma grande radialista, jornalista também, que sai na harmonia da Vila Isabel, trabalhando de forma muito bonita dentro do desfile. E a nossa companheira lá do Serreirinho, a Filomena, grande Filomena, grande cozinheira, segura essa escola dessa. O que? 70 minutinhos marca o relógio na avenida. 20 minutos para a vila sair da avenida sem perder pontos. Estou certo, Helena Frias? Está certo e eu acho que a vila vai conseguir. Se ela vem direito, ela vai ficar aí. Não vai perder esses pontinhos de cronometragem. Tem gente aberta aí torcendo contra a vila. Aí nas políticas do Estado não é danada. E o amigo da Globo que acompanha o desfile da União da Ilha deve saber o seguinte. Perdão, da vila Isabel. Aquele carro, Guerra Guaranítica, já está pintando aí no alto do vídeo. O carro que criou problemas para a escola acabou entrando e está participando do desfile. É verdade que ele está avariado na parte superior, justamente no ponto em que tocou na ponte. A gente vai acompanhar mais de perto daqui a pouco. da aula por exemplo. O! Mauro Monteiro. É de novo nesse carro, né? Os componentes do carro estão servindo alegoria. Estão completamente parados nos frios de televisão. Um põe alegoria se movimentando, outros põe o componente parado. E aí o carro Amoenda e a Casa Grande. E eu tenho uma nota muito triste pra dar aqui no meio do desfile da Vila Isabel. A respeito de um carro alegórico da Beja Flota se chocou contra fios de alta tensão da Avenida Presidente Vargas. Newton de Oliveira Bufino sofreu queimaduras de terceiro grau no braço. Ele estava sobre o carro. E foi... já está a caminho do hospital. Mas foi uma das vítimas que se feriram mais gravemente no acidente. Newton de Oliveira Bufino. Veja a flor que vai desfilar depois da Vila Isabel. Esses carros grandes demais acabaram pegando uma coisa delirante, né? Eles ficaram maiores do que as possibilidades até de se deslocarem. Porque não se pode usar motor nesses carros. É um negócio muito complicado, né? Que beleza de ala da Vila Isabel. Que beleza de ala da Vila Isabel. Você vê que a Vila não vem brilhosa, não. Ela vem seca como a própria Vila. Você vê que ela usa aí cores secas. E olha que efeito bonito que isso dá, né? Que coisa verdadeira que é esse destino da Vila Isabel. É um negócio muito complicado, né? Que beleza de ala da Vila Isabel. Então seguimos com a Vila Isabel. E aí, eu já estou indo pra você. E aí, eu já estou indo pra você? E aí, eu já estou indo pra você. Aqui, meu filho, eu já estou indo pra você. Aqui, meu filho, eu já estou indo pra você. É um negócio muito fácil. Esse carro aí chama-se a África no Brasil, a cultura negra, olha aí. Paulinho da Viola, como é que tá o samba da Viola na Avenida? Lindíssimo, um samba muito bonito, a escola vem cantando, as alas assim que a gente identifica logo, são alas lá de Vila Isabel mesmo, a rapaziada cantando mesmo, o samba é uma maior vibração, achei o desfile mais bonito até agora, assim com muita harmonia, a escola evoluindo muito, acho que a escola não foi prejudicada nessa questão de tempo, ainda não teve meu desfile, mas acho que não será prejudicada. E eu pude ver toda a vila, olhando a saída da vila e também as últimas alas, assim um desfile quase que impecável. Música 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 Esse aí é o carro, a migração e a seca. Lá em cima a gente tem um sol feito em sisal, onde está o destaque, não é, Leicipe? Música 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 E aqui embaixo, tem um pessoal que representa os favelados, uma representação assim, parece até que ele realiza o socialismo, as estátuas da Rússia. No meio aí do pessoal estavam dois filhos do Afonso, e ele, fala aí, Paulinho. Dois filhos do meu companheiro Afonso, um grande jogador do futebol, um grande filho do meu futebol. Afonso, um grande jogador do futebol, um grande jogador do futebol, um grande jogador do futebol. Entre essas quatro primeiras escolas de samba que desfilaram, quer dizer, a vila desfilando agora, a gente pode pinçar pelo menos três grandes momentos. Dois, no meu entender, estão indo a de Lisabela. Aí depois a gente vai conferir aqui. O Ivo Amaro, carnavalesco da escola, ele estava com a preocupação de fazer com que o desfile fosse o mais claro possível para o público. Que a leitura do enredo ficasse facilitada para quem veio assistir ao desfile na Marquês de Sapucaí e para quem está assistindo em casa. Passando nesse momento a ala da filha do Martinho, a ala da Martinália, né? Vampião e Maria Bonita. O que o que? Música Música Aqueles coronéis que passaram todos vestidos de branco Música Numa ala especial é também a ala da velha guarda Tem muita gente da velha guarda, da Vila Isabel ali Música O presidente da velha guarda da Vila Isabel é o senhor Manuel Cardoso, ele é o presidente desde 88 O senhor Beneta também faz parte, Dona Zenith, Dona Georgina, Dona Ivone, a mais antiga porta-bandeira da Vila Olha que coisa linda a ala das baianas Pois é, a gente fala muito em ala das baianas Sempre é bom lembrar que ala das baianas é pra lembrar a baiana mesmo Baiana da Bahia, as primeiras fundadoras aqui do Samba no Rio de Janeiro Aquelas baianas da Praça 11 As tias fiata, a tia Priscila e por aí Então, quer dizer, tem um sentido essa questão da diálogo de baiana É baiana da Bahia mesmo Quer dizer, o pessoal da Bahia que veio pra cá e começou esse tititi todo E acabou resultando porque a gente teve que rolar ele Um belo destino, um belo espetáculo de carnaval A presidente dela das baianas, da Vila Isabel, é tia Marmênia, né E entre muitas pitoteiras estão aí Tia Lucie, que é a mãe da porta-bandeira Mirim da escola Dona Maria de Castro, Maria das Neves, Diva Iara Pascoal, Zélia Abrigo, Dona Julieta Dona Antoninha Roberta, muito conhecida As pitoteiras de que fala Alice Brandão são 172 Aí já, as colhedoras de uva, aí já entra na parte branca do desfile Já passamos pela ala dos índios, ala dos negros Jorge Aragão tá satisfeito com o desfile da Vila Isabel? Muito, muito satisfeito A era lucha vem comprovar que a era da Vila Isabel adulta Vila Isabel madura Sabe o que faz na avenida Ela tem quase como um apoio O desfile foi feito em 1988 E é por isso que todos nós podemos ver hoje agora o trabalho de toda harmonia, rápida Sabendo que a gente tem que cumprir o horário O recuo da bateria foi alguma coisa rápida A apresentação, pra mim, a melhor é a vila E pra fechar o desfile da Vila Vem aí o carro alegórico já correndo Pra não passar o desfile A partilha da terra Já viu ele passar rapidamente Vai ver de novo em detalhe daqui a pouco As brigas não tem como迄ita A gente tem que aí A gente tem que ir lá O homem está na terra A gente tem que ir lá Vem aí A gente tem que ir lá Vem mais não tem que ir lá A gente tem que ir lá O的是 sobre os Palavras Não tem que ir lá Muita, não tem que ir lá Ele ganhar penascle Ele ganhar penascle e a escola famosa começa a ficar muito grande todo mundo quer desfilar na escola da Nilce estava trazendo a necessidade, vamos ver vamos torcer para a Vila conseguir cumprir o horário mas O fato é que faltando seis minutos para se esgotar o tempo da Vila Isabel, a escola passa voando pela avenida. Aquele último carro que eu falei para vocês, é o último carro que vai desfilar da escola, a partilha da terra, passou queimando pneu aqui na frente da arquibancada. A harmonia da Vila Isabel está a Câmara de Jaminho, que é o diretor-geral de Harmonia D de 64, e também com a cooperação do Alair, Barriga, Paulo Bazinho e Paulão, junto com o Iramato. A harmonia da Vila Isabel. 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 Para dar uma ideia do tamanho de uma escola, uma escola de porte médio, que desfila no grupo 2, que esse ano aliás se chamou grupo 1, tem em torno de 1.500 componentes, a vila está com 5.500, por aí você vê que é gente aberta, no caso até parece que foi gente demais. Para fechar o desfile da vila Isabel, existe uma ala toda coreografada, a ala dos lavradores. Neste momento na avenida, o pessoal da harmonia, lá no fim do desfile da vila, o pessoal da harmonia está desesperado tentando juntar toda a moçada dessa ala, para executar a coreografia e sair a tempo, para que a escola não perca pontos na vantagem. Olha a ala que vem. Até poucos instantes o pessoal da harmonia estava desesperada. Mas está aí o desfile da vila Isabel. 2 horas 31 minutos. Belo desfile. Rede Globo, 25 anos. Em março estreia Gente Fina, a próxima novela das seis. Deve, a próxima novela das seis. E aí 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 E aí